Jojo Toddynho mostrou mais uma vez não ser uma pessoa de levar desaforo. Após inúmeras críticas que tem recebido por conta de seu estilo, a cantora voltou a receber comentários negativos após posar com um colar de ouro de 2 kg, avaliado em quase um milhão de reais. Docinho de limão, escreveu ela com a hashtag hashtag Dona da Portoda. Após compartilhar a foto em seu perfil no Instagram, alguns internautas a criticaram. Pendura uma melancia, aparece menos, comentou um. O mal de rico é querer se aparecer tanto. Disparou outro. Como ela consegue segurar essa placa? Ainda tem gente dizendo que isso é lindo, sem noção. Escreveu outro. Sem papas na língua, Jojo fez questão de responder alguns comentários e logo em seguida, deixou um recado para os críticos de plantão. A inveja é fda. Eu trabalho pra ostentar mesmo, quem tá duro vai dormir ou corre atrás pra ter. O cordão não é meu e se fosse, não pedi a opinião de vocês. Pega ela e guarda no C. Depois eu que sou arrogante. Povo nojento disparou ela. A peça que Jojo aparece usando na publicação compartilhada em seu perfil, tem uma frase escrita vida cara e pertence ao rapper Orochi, que está com a funkeira e outros amigos em Jeribá, Búzios, litoral do Rio de Janeiro.